O contexto geopolítico é de guerra. Como tirar proveito disso? Vamos dar uma de Suécia? Vamos ganhar também? Porque ninguém é de ferro, não é? Exatamente isso, Rubão. Dá uma de Suécia. Ah, está na merda e tal, precisa, precisa, tá. Mas é o seguinte, fulano lá do outro lado também precisa. Então, ele está me oferecendo 200. Eu vendo a você pelos mesmos 200. Ah, mas não, mas nós somos vizinhos, amigos. Olha, amigos, amigos, negócios à parte. Certo? Essa é a regra. Hoje, o mundo precisa do Brasil. Nos alimentos, precisa do Brasil. Em diversos commodities também. Está na hora de cobrar caro por isso. Está na hora de mandar uma conta bem dura. Certo? Vender caro, Rubão. E impor as condições do Brasil como vendedor. Certo? Porque a União Europeia está querendo... A União Europeia está queimando, meu amigo, até taco de piso da sala para fazer carvão. Certo? E está querendo falar sobre um padrão verde para que possa permitir a entrada de produtos brasileiros. Qual a moral que essa galera daqui tem? Eu estou aqui. Você que está aí criticando, falando por causa de bobagem. Eu estou aqui. Eu estou falando que eu... Aproveite essa possibilidade de ouvir alguém que está no local onde a merda está acontecendo. Não é ouvir dizer... Não é... Eu estou aqui. Eu estou falando a você que está me assistindo. Certo? Então, o Brasil não pode se submeter a uma agenda de ambientalistas para quem queima carvão, para quem normalizou agora o lixo nuclear como algo que não polui o resíduo nuclear. Então, para que o Brasil possa tirar proveito disso, tem que levar em consideração esse cenário. O cenário é de guerra. E, numa guerra, você tem que ganhar. Você tem que mandar a conta salgada. Impor as suas condições. Esse é o caminho, Rubem. Olha, Rubem, eu vou falar aqui alguns trechos de um texto que eu li. A União Europeia e o Reino Unido estão tentando limitar os preços da energia, como já falamos aqui na abertura do programa. Mas esses preços vão continuar subindo. E o que vai acontecer é uma implosão monetária nesses países, ou seja, desvalorização total da moeda e hiperinflação. Imaginem aí. E, com isso, os preços vão continuar subindo. Os estados não vão ter como subsidiar, depois de terem dado um crédito enorme para tentar conter o aumento dos preços de energia. e tudo o que eles tentaram evitar virar à tona, somado à dívida que eles mesmos criaram tentando conter os preços. Então, esses estímulos têm a chance zero de dar certo. A chance zero de dar certo. Como eu falei, não vai dar certo com o Sir Ney, porque não deu certo com o Sarney. Não vai dar. Olha aqui o que é que esse texto prevê para a Europa e também para os Estados Unidos. Primeiro para a Europa. Apagões contínuos, inflação de preços. Tem uma parte disso lá no meu Twitter que eu publiquei ontem. Inflação de preços adicional em energia. Desligamento de negócios devido a custos operacionais. Crise energética. Inflação de preços adicional em bens gerais, incluindo e principalmente alimentos. É aí que o Brasil entra para ganhar dinheiro. Mais controles de preços ou tentativa de controles de preços. através dos governos. Os governos que impulsionam a ideia de renda básica universal, que é um plano também, né? Dessa turma aí que no Brasil é representada pelo Suplicy, com essa ideia de jirico. Certo? Racionamento de todas as necessidades. Declínio econômico severo e perda de empregos. Grande número de pessoas congelando no inverno e caos civil. Esse é o cenário da Europa. A lista é grande na Europa. Não para por aí, não. Mas, nos Estados Unidos, a situação também é muito ruim. Certo? Olha, os Estados Unidos estão ganhando dinheiro com exportação de gás. É verdade. Mas, como depende do consumo para que sua economia tenha alguma sobrevida, não vai ter como abastecer o mercado interno. A China vai controlar os preços dos produtos exportados para os Estados Unidos. e, com isso, os Estados Unidos, com menos petróleo, menos gás, menos carvão, terá que comprar produtos mais caros para uma sociedade desempregada. O que significa isso, na prática, para você que está me assistindo? Estagflação. É esse o próximo passo para os Estados Unidos. Então, quando eu falo aqui, nem vou lembrar o nome da figura que discordou e algumas pessoas aí dizem ah, porque falar é fácil, na prática, não sei o quê. Olha, eu falo com muita tranquilidade. O cenário internacional que é de guerra favorece o Brasil. E o Brasil tem que tirar proveito disso. Então, Rubem, espero ter respondido. Perfeitamente. Claro que sim. E hoje nós temos alguns pontos aqui a ponderar. O Alex Santos vem com uma pergunta dizendo o seguinte, se os Estados Unidos sancionarem o Brasil, quem vai fornecer sementes fertilizantes ao agronegócio? Bem, pelo que eu soube, quem forneceu fertilizantes para o Brasil foi a Rússia. e quem fornece sementes, nós temos a Embrapa e, se vocês não sabem, a Rússia consegue plantar em condições bem mais adversas que o Brasil. Então, o Brasil hoje, como fiel da balança, ele trabalha num ponto de equilíbrio que, se você sancionar, por que que os Estados Unidos, você acha que os Estados Unidos não estão afim de sancionar o Brasil? Isso é uma matéria da semana que vem. E vocês acham que eles não sancionam por quê? Eu vou deixar essa pergunta aqui, eu não vou responder. No final, quando a gente fizer as considerações finais, eu vou ver. Vocês acham que os Estados Unidos não sancionam o Brasil por quê? Vamos ver quem é que vai chegar mais próximo da resposta. O Brasil Killers, você não empresta dinheiro para quem não está ferrado. Você deve estar falando de Cuba e da Venezuela. Bem, primeiro que a Venezuela não estava ferrada nem está ferrada. O que há é uma política totalmente equivocada do Brasil em relação à Venezuela por um modelo político que foi colocado aqui, onde o cara parece que simplesmente achou alguma meia dúzia de comunistas comendo a mulher dele em casa e ela gostando e ele virou inimigo de comunista de um comunismo que não existe na Venezuela. A Venezuela tem um partido comunista que defende o governo americano, se vocês não sabiam disso. É o grande problema de não estar informado pela geopolítica. E outra coisa, deixar para vocês claro um negócio. Esse dinheiro, como é que foi esse dinheiro investido lá? Vocês sabem? na realidade, o Lula, o grande mérito do Lula foi fazer isso. Porque o Porto de Mariel é brasileiro. Porto de Mariel está na porta dos Estados Unidos. Se acabasse aquela velha quice lá, seria o grande Porto do Caribe. Foi uma jogada sensacional. E o dinheiro foi emprestado pelo Brasil, mas voltou para o Brasil. Porque as empresas que fizeram foram brasileiras. Vocês estão atacando a única coisa boa e decente que o PT fez. Na Venezuela, as empresas que fizeram foram brasileiras. Esse capital voltou para o Brasil. Para a Venezuela ficou a dívida. A Venezuela continua devendo. Poderíamos pegar em petróleo, poderíamos pegar em uma série de coisas. Mas aqui, uma meia dúzia de bolsonaristas loucos inventaram ou pegaram os caras montados em cima da mulher dele, que eram comunistas, e começaram com aquele circo. que agora acabou. Que agora acabou, porque depois de um certo tempo, provavelmente, o próprio Putin chegou e falou assim, vamos parar com essa palhaçada, vocês estão de palhaçada. Aí tiraram aquele ponto à direita do Olaria e botaram isso aí. Então, é o seguinte, e outra coisa, o BNDES é o banco de fomento com a menor taxa, com a menor taxa de risco do mundo. ninguém ganha dinheiro como o BNDES. Nenhum banco de fomento ganha dinheiro como o BNDES. Com todas essas vendas, aquilo ali está dentro da margem. E todo esse dinheiro voltou para o Brasil em forma de emprego e de renda. Lá ficaram as dívidas. Então, vocês têm que ter um pouquinho mais de inteligência. O João FZ já disse, eu vou tomar expor, mas vai tomar mesmo, porque você está confundindo o que você lê na grande mídia, na mídia idiota, que Cuba não tem dinheiro nem para papel higiênico. É verdade. Cuba pode não ter dinheiro para papel higiênico, mas Cuba, por exemplo, tem um médico em cada esquina. E aqui no Brasil, inclusive, eu quero deixar esse espaço aqui para parabenizar que essa semana saiu o resultado do Revalida do Brasil. Saiu o resultado do Revalida do Brasil e dos 15 mil as que inscritos, 15% conseguiram passar na primeira fase da prova e praticamente já os habilita. Eu quero dizer para vocês que o Brasil é um feudo fedorento de universidades privadas da área de medicina em que ou você arruma um jeito de pagar 10 mil reais por mês para estudar medicina. Só tem filho de vereador estudando isso. Os quatro anos já dá para arrumar. Brasileiros que se formaram lá fora em universidades até renomadas chegam aqui e têm que fazer o Revalida. E simplesmente eu convido vocês a entrarem no sistema e pegar as provas anteriores. Os 12 trabalhos de Hércules ficaram lá atrás. Vocês lembram daqueles casos do Dr. House? Aqueles casos complexos cheios de entrada saída já viram aquilo? Vocês já viram? Pois bem o Revalida brasileiro acho que se não me engano 70 questões daquela com quatro minutos para responder cada uma. É igualzinho que é o Dr. House o cara estava bem andando na rua caiu e isso e aquilo e isso e bababá. Você tem uma questão daquelas cheia de interações cheia de armadilhas e você tem quatro minutos para responder. Eu lanço um desafio eu queria que o Revalida fosse passado para todos os médicos brasileiros e eu queria ver se eles iam conseguir 3% de aprovação 3% o pessoal que veio de fora e fez passaram 15% então o meu abraço para essas pessoas que conseguiram de alguma forma por essa bolha maldita porque o que pedem para os caras não é fácil e aqui você basta ir na faculdade do fulano de tal do Aloysio Gama de qualquer um que cobra 10, 12, 15 mil reais por mês de mensalidade quando no Paraguai e na Argentina a mesma a mesma faculdade custa mil reais aonde em Cuba se formar em médico se formar em enfermeiro ou ser motorista de caminhão é a mesma coisa aí vocês querem dizer aqui que Cuba não tem papel higiênico não tem papel higiênico que tem uma nação canalha do lado e eles tem condições de manter você quer saber como é que é Cuba como os Estados Unidos se os Estados Unidos continuassem lá é fácil bicho vai para o Haiti o Haiti está ali do lado visite o Haiti o Haiti é a Cuba que continuou na mão dos Estados Unidos aquilo é Cuba Cuba escolheu um caminho você não tem que ver a sua vida Cuba é uma ilha pobre paupérrima o solo é pobre você tem que entender um pouco por isso que é geopolítico você tem que entender do contexto não é o contexto seu da Avenida Paulista da Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro da Savassa em Belo Horizonte não é de nada disso é o contexto real que eles têm lá cada um tem a sua realidade a realidade de cada povo é dramaticamente diferente da do outro então é o seguinte vocês devem se aprofundar adquirir cultura que é de graça para de assistir vídeo do Luva de Pedreiro para de rir de piada do Whindersson para de assistir videoclipe da Anitta bota um pouco de cérebro usa o seu cérebro essa porra aqui não foi feita só para separar as orelhas e botar óculos não essa calota craniana tem alguma coisa aqui dentro usa o que está aí dentro começa a duvidar das coisas começa a se perguntar por quê por que que isso está acontecendo por que o questionamento eu não quero que você pense como eu penso eu quero que você pense agora eu vejo as pessoas aqui muitas vezes simplesmente repetindo narrativas que você vê ou é de um bando de nécios da direita ou de um bando de maconheiro da esquerda os conceitos são todos esses baseados nisso nessa abstração é uma verdadeira abstração então é o seguinte a gente tem que chegar e botar os pingo nos isco vai lá não é esporro não é nada não Alisson Minoso obrigado pelo pelo pela colaboração e lamentavelmente pela literatura que você me passou que eu não vou ler livro A Vida Secreta de Fidel Castro Rubão Fidel é o maior playboy do mundo poucos bilionários tem sete ilhas particulares quem escreveu isso foi quem? se você quiser eu posso fazer um livro sobre a sua vida Alisson eu posso te botar no céu ou no inferno o que manda é resultado visite o Haiti o Haiti te espera Alisson vai lá para o Haiti vai lá visitar como é Cuba sem o comunismo e com os Estados Unidos vai lá o cubano vive mais do que a gente ele passa fome por que a medida de vida deles é maior do que a nossa? por que ele tem mais saúde do que a gente? tem? você tem essa resposta? é um país miserável pobre não tem dinheiro para limpar a bunda tem? como é que quase todo mundo lá tem um título universitário e não tem não tem analfabeto como? incrível, né? e o cara era playboy tinha sete ilhas ele ficava nessas ilhas quando? cara, você devia mandar essa informação para o departamento de estado americano rapaz eles passaram 50 anos tentar tirar uma foto do cara numa ilha dessa para desmoralizá-lo e não conseguiram e você leu um livro que tem todas essas informações cara olha se você for na embaixada americana você chega ali no canto conversa com o cara baixinho que tem uma informação que logo logo vai aparecer um funcionário diferente para falar com você uma gente da CIA aí você passa essas informações todas dá esse livro para ele olha aqui olha esse livro que sensacional cara desmascaramos o Fidel Castro e infelizmente o Fidel Castro já morreu mas desmascaramos ele tardiamente obrigado pela colaboração e graças a Deus pelo menos conseguir te retribuir de alguma forma a sua colaboração vamos vamos